Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai iniciar o nosso curso de Direito das Obrigações hoje, um curso muito importante, que eu convido, portanto, todos vocês a ficarem de olho. A primeira aula do nosso curso se refere aos elementos da obrigação. Então, a primeira coisa que eu trago pra vocês é justamente o conceito de obrigação. A obrigação, ela é um vínculo jurídico que confere ao credor o direito de exigir do devedor o cumprimento de uma prestação. Então, a gente percebe logo, né, prima face, quando a gente observa o conceito de obrigação, a gente já consegue observar os elementos que vão caracterizar a obrigação. Existe um elemento imaterial, que assim o denomino, né, imaterial, justamente porque ele não pode ser apreendido pelas partes. Ele existe no mundo jurídico, que é justamente o vínculo jurídico, que vai obrigar essas partes, que vai fazer com que essas partes, elas tenham uma relação. É o vínculo que faz com que as partes, elas sejam, né, uma credora e outra devedora com relação a outra. Só que este vínculo imaterial, ele vai unir o quê? Partes, como a gente acabou de dizer. Logo, existe o elemento subjetivo, que são os sujeitos, tanto passivo quanto ativo das obrigações. E por fim, no que tange aos elementos, né, da obrigação, a gente tem que falar sobre o elemento objetivo, que é justamente a prestação propriamente dita. A prestação, lembrando, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, a depender justamente do que ela impõe. Então, a gente tem como obrigação, por exemplo, positiva, um fazer ou não fazer, ou dar ou um fazer. E como obrigação negativa, como prestação negativa, um não fazer. Justamente porque aí incide-se a necessidade de abstenção do devedor. Bom, continuando a falar um pouquinho sobre as obrigações, sobre essas características, né, do conceito de obrigação, é importante lembrar que este vínculo jurídico que dá origem à obrigação, que está ali na definição do conceito de obrigação, ele é um vínculo jurídico temporário, porque as partes, elas objetivam o quê? Elas objetivam sempre o adimplamento das obrigações. Então, as partes, elas fazem, não fazem, ou elas dão uma pra outra reciprocamente com o objetivo do quê? De cumprir aquilo que foi previamente acordado, de adimplir a obrigação celebrada pelas partes. Logo, este vínculo, ele é temporário, ele não é um vínculo permanente. Além disso, cumpre e salientar que quando a gente falou sobre a obrigação, sobre essa prestação, que é o objeto da obrigação, que é o elemento objetivo da obrigação, a gente falou que, a gente tem que falar que a obrigação, ela é essencialmente patrimonial. E aqui a gente traz, como exemplo, o artigo 789 do Código de Processo Civil, que nos diz o seguinte, o devedor, ele vai responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Ou seja, qual é a exegese desse artigo 789 do CPC? A exegese desse artigo é a seguinte, bom, o devedor, ele responde com todos os seus bens, os bens que ele tem hoje, os bens que ele pode vir a ter um dia para o cumprimento da obrigação. Ele assume, portanto, uma responsabilidade patrimonial para si de que ele vai adimplir com a obrigação estabelecida pelas partes, com a obrigação celebrada, com o vínculo jurídico estabelecido. E agora, falando um pouquinho sobre o conceito moderno de obrigação, cumpriu fazer algumas diferenciações. Porque lá no começo da aula, quando a gente foi conversar sobre o que era obrigação, a gente falou que o conceito de obrigação era de que era um vínculo, um vínculo jurídico obrigacional, e esse vínculo jurídico, ele era temporário, estabelecido pelas partes, com o objetivo que? De adimplir uma prestação assumida por essas partes, em determinado período de tempo. Essa é a acepção clássica da obrigação, que nos traz a ideia de que as partes, elas estão, uma, numa situação de sujeito passivo, outra, numa situação de sujeito ativo, portanto, devedor e credor. Entretanto, né, com o nosso Código Civil de 2002, e com algumas premissas que foram adotadas pelo nosso Código, como, por exemplo, a premissa da operabilidade, a premissa da eticidade, e a premissa da sociabilidade, a gente tenta fazer com que, é compreender a obrigação, não como algo estático, né, como o resultado de, de uma relação, da relação entre duas pessoas, cujo uma pessoa há apenas o dever de exigir da outra prestação, e essa tem o dever de entregar o objeto, né, a prestação para a parte contratante. Hoje em dia, o objetivo é que, na verdade, a obrigação, ela seja concebida de maneira dinâmica. A obrigação, ela seja concebida como um processo. E aqui faço referência ao livro, né, do professor Clóvis do Conto e Silva, cujo título é A Obrigação como Processo. Em que são discutidas essas ideias, né, justamente da maleabilidade da obrigação hoje, no sentido de que as partes não estão, não ocupam mais uma posição estática, mas as partes, elas estão em constante movimento, em constante interação. Isso por quê? Existe o dever principal. Toda obrigação tem um dever principal, que é a prestação principal, que é um dar, fazer ou não fazer. Então, se a gente pensar no contrato de compra e venda, a obrigação principal, justamente, é a entrega de uma casa, de um bem imóvel, cabendo a outra parte, a entrega do dinheiro. Então, há contraprestações de dar, de fazer e de não fazer. Se a gente pensar, por exemplo, na, enfim, numa obrigação de fazer, numa obrigação que um cantor tem, um artista tem, de se apresentar num show em uma determinada cidade. É a obrigação dele desempenhar aquela atividade ou aquele serviço. Entretanto, existem, e aí, aqui, é uma observação só. É importante a gente fazer a diferenciação, né, que a obrigação de dar, ela pode ser tanto de transferir a propriedade, como eu falei aqui no caso da casa, né, no contrato de compra e venda ou do automóvel, também no contrato de compra e venda, ou de transferir a posse, como é o caso do contrato de locação. Então, não se esqueçam, né, que esse dar, que tá lá no nosso Código Civil, né, obrigações de dar. Ah, mas é de dar o quê? Depende. É de dar tanto relativo à transferência da propriedade, como nos casos de compra e venda, tanto de bem imóvel quanto de bem imóvel, e é a obrigação de transferir a posse, de dar a posse, no caso do contrato, por exemplo, de locação. E aí, além desse dever principal, que é o dever de dar, de fazer ou de não fazer, existem as obrigações que são conhecidas ou concebidas como deveres anexos ou laterais, que podem ser sintetizadas em três principais obrigações, que é a obrigação de cooperar, a obrigação de informar e a obrigação de proteger. Então, apenas pra dar um exemplo, no sentido da obrigação de proteger, por exemplo, os supermercados, assim que eles estão limpando o chão, eles devem colocar aquela plaquinha no chão de que o chão está úmido, pra impedir que os consumidores venham a cair e a ter prejuízos com aquela situação proporcionada pelo próprio supermercado. A gente percebe, portanto, que nessa relação, o dever anexo ou lateral é o dever de proteção, é o dever que uma parte contratante tem de proteger as demais partes que participam dessa relação contratual. Além disso, o dever de cooperação, então a gente tem que cooperar para o adimplemento, então quando a gente pensa, por exemplo, numa obrigação cuja extinção da obrigação se dará apenas com a entrega de um recibo do pagamento, o credor, quando ele não entregar isso, ele não vai estar cooperando, porque o adimplemento pode já ter ocorrido, ou seja, na verdade, a entrega do dinheiro pode já ter ocorrido, mas é necessário para que o devedor esteja solvido da obrigação, para que ele esteja livre daquela obrigação, que ele tem em mãos o recibo do pagamento. E o credor tem que cooperar com isso entregando, portanto, na data correta, mediante a entrega do dinheiro, a devolução do recibo, que certifique a entrega do dinheiro, que certifique o cumprimento do dever principal do devedor. E aí a obrigação também de informar, então, por exemplo, no caso dos planos de saúde, já foi discutido isso, inclusive, pelo STJ, que é possível o aumento dos valores relativos ao plano de saúde, ao valor mensal que é pago pelos segurados, entretanto, esse aumento que ocorre em virtude da faixa de idade deve ser um aumento informado e deve ser baseado em estudos, em análises, em números, não apenas em uma atitude abusiva ou arbitrária da própria seguradora a fim de que a parte não seja mais a sua cliente, e uma relação, muitas vezes, que se estabelece há muitos anos. Então, é necessário, por exemplo, que as seguradoras informem quais são os critérios para que seja ali calculado o valor a ser pago pelo segurado. E, por fim, dever secundário. Então, a gente falou do dever principal, dar, fazer, não fazer, deveres anexos ou laterais que advêm da relação jurídica principal. A gente vai ver que a fonte deles é a boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral adotada pelo nosso Código Civil de 2002, que são os deveres de cooperação, deveres de informação e deveres de proteção das partes contratantes. E agora, falamos do dever secundário. O dever secundário, ele tem duas funções, ou ele promove o cumprimento da obrigação principal, então, ele cria mecanismos para que se promova o cumprimento da obrigação principal, ou ainda, ele acaba sendo, ele acaba adotando, né, ou admitindo uma situação até de sanção, porque ele vai ser a consequência do inadimplemento da obrigação principal. Então, a gente tem como dever secundário, por exemplo, pagamento de juros, decorrentes da mora, atualização monetária, correção monetária, e assim por diante. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, mas fiquem de olho que na próxima aula a gente vai continuar falando das obrigações, e aí falaremos das obrigações em espécie. Até lá!